No vídeo de hoje irei utilizar pedais eletrônicos de carro em nosso simulador para transformá-los em USB 100% funcional em sua utilização. Vem comigo que é mais simples do que você imagina. Se inscreva no canal. Há algum tempo atrás comprei alguns pedais eletrônicos da AGM e ganhei alguns outros modelos de brinde para poder compartilhar esse projeto aqui com vocês. Sim, confesso que eu demorei muito. Gravei esse unboxing a coisa de mais ou menos 8 meses atrás. Então sim, desculpe estar trazendo só agora esse projeto para vocês aqui no canal. Mas vamos nessa. Pedais eletrônicos de carro USB para jogos de simulação. Utilizarei o pedal eletrônico GM muito utilizado no Corsa. É o modelo mais simples e mais fácil de achar usado ou disponível para venda. Por exemplo, esse paguei apenas R$ 10,90 em cada. Na época, hoje já está um pouco mais caro. Mas hoje você acha aí na faixa dos R$ 40 até R$ 60. Esse é o pedal de acelerador. Vou utilizar três. Um para acelerador, freio e embreagem. O porquê de não comprar o kit correto é que geralmente pedal de embreagem e freio são por cabos ou sistemas hidráulicos para transmitir os comandos do motorista. E não são eletrônicos igual a este do acelerador, que utiliza o mesmo sistema de um potenciômetro convencional, só que muito mais robusto. O mais correto é de se dizer é sensor de posição. Os pedais eletrônicos GM utilizam potenciômetros em trilhas, que possuem uma resistência variável que muda do valor conforme o pedal é pressionado. É mais correto dizer que utiliza o sensor de posição. O movimento do pedal é convertido em um movimento físico, que é medido pelos potenciômetros. Esses potenciômetros consistem em uma faixa de material condutor, uma trilha impressa e um contato delizante que se move ao longo dessa trilha. Quando o pedal é acionado, o contato delizante se move ao longo da trilha do potenciômetro, alterando a resistência elétrica à medida. Essa mudança na resistência é convertida em um sinal eletrônico proporcional à posição do pedal, e é então enviado para o sistema de controle do veículo. Esse pedal utiliza dois potenciômetros em trilhas, que permite uma redundância e verificação cruzada dos dados. São potenciômetros individuais, com ligações individuais, que funcionam em conjunto. Cada potenciômetro é conectado em um circuito eletrônico independente, e os sinais gerados por ambos são comparados para garantir que estejam em acordo. Isso ajuda a aumentar a confiabilidade e a segurança do sistema. Já pensou se fosse o único potenciômetro, os valores oscilam muito? Isso ia dar muito problema, né? Provavelmente você que já utilizou aí um potenciômetro comum, você viu que ele oscila demais. Inclusive até tem um vídeo aqui no canal com um método para contornar essa situação dessas oscilações desses potenciômetros. Que eles não atrapalhavam demais nossos projetos, principalmente também dos pedais. Eu já encontrei aqui com a ajuda de um multímetro, os três pinos de cada grupo de cada potenciômetro. No caso são dois grupos de três pinos, totalizando seis pinos que podemos ver externos nesses pedais onde aqui vem o chicote original. Desses três pinos, três são do potenciômetro 1 e três do potenciômetro 2. Uma curiosidade é que nesses pedais possuem um sistema de ajuste, onde se pode ajustar medindo as tensões lidas na posição dos potenciômetros, a aceleração perfeita na lenta do veículo. Após encontrar todas as pinagens desses pedais utilizando um multímetro, vamos lá para o esquema elétrico que é bem simples. Não foge nada que já vimos aqui em nossos tutoriais da série de como fazer o volante caseiro do zero, pois se trata também de ligações iguais a um potenciômetro convencional. Só que aqui tem um detalhe que eu preciso te passar. Então vamos lá, o esquema elétrico do nosso pedal eletrônico da GM. Vou posicionar ele aqui no nosso diagrama e notem a posição que o nosso pedal está aqui no nosso esquema elétrico. Notem que ele está de pé, a pedaleira está lá atrás, na esquerda e os pinos estão aqui embaixo, na direita. Dessa forma você não vai errar porque eu vou colocar aqui as numerações dos nossos pinos que são de 1 ao 6. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5 e pino 6. Sabendo aqui agora então da importância desse posicionamento e a numeração dos nossos pinos, vamos começar passando aqui o que cada pino significa para o nosso esquema elétrico. O pino 1 é o nosso pino de sinal do potenciômetro 2. Vocês já vão entender logo mais para frente o porquê eu vou estar referindo aqui a potenciômetro 2, potenciômetro 1. Já explico logo aqui na frente. O nosso pino 2 vai ser o nosso pino GND do potenciômetro 2. O nosso pino 3 é o GND do potenciômetro 1. Note que vocês já viram agora a importância do porquê eu estar falando para vocês potenciômetro 1 e potenciômetro 2. Note que aqui nós temos dois GND, porém o GND do pino 3 é do potenciômetro 1 e o GND do pino 2 é do potenciômetro 2, ok? O pino 4 nós temos aqui o pino de sinal do potenciômetro 1. O pino 5 nós temos o pino VCC do potenciômetro 1. E o pino 6 por fim é o VCC do potenciômetro 2. Vamos recapitular aqui mais uma vez, nossos pedais eletrônicos aqui possuem dois potenciômetros, dois sensores de posicionamento que trabalham em conjunto como comentei com vocês aqui no início desse tutorial. Então aqui nós temos seis pinos sendo três para cada grupo de potenciômetro, potenciômetro 1 e potenciômetro 2. Qual você vai utilizar aqui no projeto? Tanto faz entre o 1 ou o 2, às vezes pode ser que o seu potenciômetro no pedal esteja danificado, você pode usar então o potenciômetro 2. Então dessa forma notem aqui no esquema elétrico que cada potenciômetro tem um VCC, um GND e um pino de sinal para o potenciômetro 1 e para o potenciômetro 2. E agora como extra para reforçar aqui mais ainda nossas ligações que seriam igual já fizemos nossos tutoriais aqui das ligações dos pedais, seja com Arduino, seja com STM, seja com qualquer outro tipo de controladora. Eu vou colocar aqui o nosso VCC é o 5V, o GND é o GND mesmo na nossa placa e o pino SIG seria o pino de sinal que vai lá nas nossas portas analógicas. A0, A1 e A2, que seria para o nosso acelerador, o freio e a embreagem. Então para cada pedal você vai ter um pino de sinal que vai lá nos pinos analógicos da sua controladora, seja Arduino, seja STM, seja qualquer outro tipo de controladora. Fechou? Esse esquema elétrico vai estar disponível aí na descrição lá no nosso site para você poder fazer o download dele, até mesmo imprimir para te auxiliar ali no tempo real, lado a lado, quando você estiver fazendo as conexões aqui das pinagens para você não errar. E lembre-se aqui desse aviso, potenciômetro 1, ele vai ter o seu VCC, o seu GND e o seu pino de sinal, o potenciômetro 2 também. Então você não pode utilizar o GND do potenciômetro 1 utilizando os restantes VCC e pino de sinal do potenciômetro 2, porque não vai funcionar. Utilize corretamente os 3 pinos correspondente a potenciômetro 1 ou potenciômetro 2. Agora sim vamos para o resultado e o funcionamento final, vai ficar legal ou não vai? E vocês já vão ver que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, para ficar mais simulado o uso real desses pedais, eu parafusei ele na minha mesa, ali nas posições onde tem a embreagem, o freio e o acelerador, parafusei ele na minha mesa, só para mostrar para vocês aqui os 3 funcionando em conjunto e pisando ali simulando o uso real desses nossos pedais. Para isso eu estou utilizando aqui a minha Shield GTG, que facilitou demais as minhas ligações aqui para fazer esse tutorial e para sair rápido. De controlador eu estou utilizando o Arduino Leonardo, está ligado ali conforme mostrei para vocês aí agora em um pouco aqui no esquema elétrico, utilizando os pinos de sinais, A0, A1 e A2. Até parafusei a Shield ali também na minha mesa, coloquei um extensor para trazer aqui para o meu PC, porque eu parafusei ali na mesa do setup das construções. E eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela funcionando os pedais, eu estou aqui com o MC Lite para mostrar para vocês o resultado dos nossos pedais funcionando. Outra coisa, você não pode esquecer de fazer a calibragem, por exemplo, aqui no MC, clicar no mínimo e máximo para fazer as calibragens dos nossos pedais. Mas fica conforme também todos os nossos pedais aqui no canal, tanto a ligação, tanto também a configuração. Não foge dos nossos padrões, pois eles ali também utilizam potenciômetros, entre aspas, é mais claro se dizer o sensor de posição que ele utiliza. Mas como é a mesma forma de um potenciômetro, eu simplifico e falo aqui para vocês potenciômetro, beleza? Então agora, fiquem aqui com o funcionamento dos nossos pedais, ó. Posicionei ele aqui e vou acelerar, ó. Acelerador, beleza. O freio, ok. A embreagem, também. Cara, isso ficou muito louco funcionando tranquilo. E olha só isso. Tudo bem preciso. Zero oscilações e o funcionamento todo extremamente bem legal. Aqui em vídeo eu não posso passar para vocês a imersão que isso dá. Mas, cara, isso fica muito legal. Você realmente parece, se sente mais que você está realmente dirigindo um veículo. Pois você está utilizando os pedais ali do veículo. Acelerando, embreagem, freio, o acelerador. Então fica tudo muito mais imersivo. É claro que aqui eu só fiz as fixações na minha mesa para mostrar para vocês. Mas é ideal que vocês façam uma base para ele. Ou até mesmo fixar direto no seu cockpit. Ou nesse caso, igual eu fiz nesse exemplo. Acaba que muitos podem utilizar assim também. Fixa ali naquela parte da saia da mesa do seu setup e também já funciona. Ou você faz uma base separada. Mas deu para vocês entenderem que é extremamente simples. Não precisa se preocupar ali com armações para fazer os pedais. E aqui fica uma dica para você colocar uma mola no pedal da embreagem e no freio para simular um pouquinho mais pesado. Porque como é só no acelerador, é um pedal leve. Não é muito pesado o aperto dele. Fica pesado na mão, mas no pé fica bem leve. Para o acelerador está ok, mas para o freio para a embreagem, eu colocaria um amortecedor ali com umas molas. Para ficar mais pesado e mais simulado. Talvez eu possa fazer essa modificação. Vou ficar com esses pedais aqui, para se futuramente nós iniciarmos o nosso projeto do cockpit, eu já utilizar esses pedais eletrônicos da GM aqui no nosso cockpit para o nosso canal. Eu espero que todo esse esforço tenha valido o seu like aí, que você tenha deixado a sua inscrição. E se você gostou desse conteúdo, comenta aí também quais outras peças de carros vocês querem que eu traga nessa série aqui, transformando todas essas peças para a utilização do nosso cockpit, transformando elas em USB. Nosso vídeo anterior foi da chave de seta, recomendo você dar uma passadinha lá para você ver o funcionamento dela. E comenta aí os próximos que vocês querem. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, vem fazer parte da GTEC. Falou velho, é nóis e fui! Se você gostou desse conteúdo, vem fazer parte da GTEC. Se você gostou desse conteúdo, vem fazer parte da GTEC.